Olha, homem matou a esposa e depois manda mensagem para os filhos para pedir desculpas. A Júlia Zampieri está com a gente aqui, pode falar, Júlia Zampieri, porque isso é o fim do mundo. Como é que pode? Pode falar à vontade, Júlia, porque eu não consigo entender como é que o cara mata a esposa e liga para os filhos, meus filhos, desculpe, eu matei a mamãe. Isso não tem lógica uma coisa dessa, né? Quer dizer, não tem em outro lugar, aqui no Brasil tem, a gente já viu cada coisa. A maioria desses caras que mata, liga para o pai da vítima, para a mãe da vítima e dizer que matou. Agora ligar para os filhos, ô filhinho, matei a mamãe, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ou esses caras pagam pesado por isso, ou não vamos ter segurança nesse país. É gente matando gente, saindo impune, intemporário ou coisa parecida. Pois não, Júlia? Exatamente, Datena, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Um crime terrível, um caso inacreditável. Logo após de matar a ex-companheira, esse suspeito então teria mandado uma mensagem para a própria mãe pedindo perdão. Na mensagem, ele dizia ter sido fraco e pedia perdão aos filhos Datena. Fábio Santiago, de 44 anos, foi encontrado e preso hoje na cidade de Paulínia. Os policiais civis conseguiram chegar ao paradeiro desse suspeito a partir de uma denúncia anônima. Segundo o delegado Datena, ele não teria resistido à prisão. No momento da abordagem, ele confessou o crime e disse estar arrependido. Ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Campinas, responde, claro, pelo crime de feminicídio. A ex-companheira dele, Francine Santiago, de apenas 40 anos, foi encontrada morta na última terça-feira por familiares. Ela estava com... o corpo da vítima estava com sinais de estrangulamento. Desde o princípio Datena, esse principal suspeito, o ex-companheiro dela, já foi apontado então como principal, claro, suspeito desse feminicídio. As equipes, logo de pronto, começaram a investigação, começaram as buscas por esse homem que foi encontrado na manhã de hoje, na cidade de Paulínia. E agora, claro, segue a disposição da justiça. Quando acabe na sua cabeça, o cara matar a mulher, ligar para a mãe, ah, matei a sua filhinha. E ligar para os filhos, ó, papai matou a mamãe. E aí o covarde se entrega, porque ele sabe que se ele trocar tiros com a polícia, ele mata a mulher. A polícia vai meter bala nele e ele vai para o inferno, que é onde ele devia estar, mas não tem cabimento. A gente está perdendo noção total da realidade. As mulheres estão sendo exterminadas, não só mulheres. Estão matando quem quer e pronto, acabou. É uma atrás da outra. Reportagem da própria Júlia, excelente repórter, na tela da Band, ô Cláudio. O casal estava junto há quase 15 anos. Francine teve dois filhos com Fábio e um terceiro em um casamento antigo. Segundo o relato de parentes, os dois viviam um relacionamento conturbado. Viam há meses brigando, eles estavam tentando se separar, mas ainda não estavam, ainda estavam habitando na mesma casa. Tem alguns boletins anteriores dela contra ele, de violência doméstica, de lesão corporal, mas nunca foi dado andamento pela própria vítima. E culminou essa briga mais grave que as outras que acabou em tragédia. Da Atena, o corpo de Francine foi encontrado na última terça-feira. Familiares pularam o muro da residência e, assim que entraram no imóvel, se depararam com o corpo da vítima caído ao chão com sinais de estrangulamento. Um dia após o assassinato, o delegado responsável pelo caso emitiu pedido de prisão preventiva contra o ex-companheiro de Francine, que desde o início foi apontado como o principal suspeito do crime. Depois do crime, na terça-feira de manhã, ele mandou uma mensagem pedindo perdão. Então, levantou o suspeito dos familiares, que foram até o local na casa e acabaram encontrando a vítima lá, já falecida. Fábio foi conduzido para o 2º Distrito Policial de Campinas, onde deve passar por audiência de custódia. Ele responde pelo crime de feminicídio qualificado. Que coisa! Eu não consigo entender isso, viu? Não consigo entender, sinceramente, o cara ligar para os próprios filhos, né? E dizer, olha, o papai matou a mamãe, né? Porque é fácil para eles fazerem isso. É mole para eles fazerem isso. Sabem que vão por parte da pena e que vão para a rua. Se tira a progressão de pena para esses bandidos que matam a mulher, pronto, acabou. Isso não acontecia.